Infelizmente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o aumento drástico tanto de casos como de óbitos no nosso município a partir de 1º de outubro. Nós tivemos um grande aumento e isso resultou na taxa de ocupação da UTI Covid em quase 100%, em alguns dias 100%. Vocês se lembram que nós já estamos há 8 meses nessa pandemia. Em 8 meses, teve meses que todos nós colaboramos e que a gente não tinha ninguém na UTI. Muitas semanas ficaram assim. Terminando o mês de setembro, começando outubro, começou a agravar muito. E sabe por quê? Porque quando a gente vai investigar, a gente vê que resultados desses casos positivos são as festas que são realizadas em chácaras, eventos. Isso causa aglomeração e aí que é a contaminação. Vocês, jovens e adolescentes que participam dessas festas e sem o uso da máscara, vocês não utilizam a máscara e nem tão pouco o distanciamento, é você que agora nós estamos chamando para ter responsabilidade. Porque você, enquanto você sai, você é assintomático, muitas vezes você está transmitindo, mas você não sente nada. Só que você leva, retorna para dentro da sua casa e lá está o seu pai, o seu avô que podem se adoecer e infelizmente eles não têm aí a condição física que você tem. Então, a partir de hoje, determinado pelo comitê de enfrentamento, nós estaremos juntos. Saúde, fiscalização, polícia militar, guarda municipal, percorrendo todos os estabelecimentos do nosso município que causam aglomeração. Que não estão respeitando as medidas de prevenção e que infelizmente estão contaminando muito de nós. Então, a partir de hoje, aguarde, nós vamos ter a BlitzCovid em todo o nosso município.